Pra esplancar a sofrinha do universo em meu cantura De cantar no outro lugar Mas quem escolheu? Mas quem escolheu? Sempre escandante das noites, orante das melodias Sinto muito, muito mais Sinto muito, muito mais Cantar, cantar que ainda é tempo Uma canção sem sofrimento Sinto muito, muito mais Sinto muito, muito mais Sinto muito, muito mais Ainda não, 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 não